Estou de volta para mais uma super live e nesse momento nós vamos falar sobre como resolver problemas e fazer o seu primeiro milhão. E aí, que tal? Como resolver problemas e bater seu primeiro milhão? Tema, tema da live. Como resolver problemas e bater seu primeiro milhão? Olha quem está aí, rapaz. Jovem do Carrossel. Tomas Costa. O Daniel, né? Do Carrossel. E aí, Jareza Morim? E aí, Leandro? Como resolver problemas e bater seu primeiro milhão? Bom, senhoras e senhores, estão preparados? Estão preparados? Bom, o que eu vou falar para vocês aqui, eu vou trazer pelo menos umas cinco estratégias para isso. Mas o que eu vou falar nos próximos dez minutos, talvez seja mais importante do que o que você escutou nos últimos seis meses. Seis meses. Seis meses. Nós estamos fazendo barulho aqui. Você e uma R8, era tu? Provavelmente. Passei agora e aí? E aí, meu irmão? Tudo bem? Tudo da paz? Senhores, faz o seguinte. Eu confio tanto no que eu vou falar aqui, que eu posso garantir para você. Cara, manda a live para 30 pessoas, porque eu tenho certeza que algumas pessoas vão te agradecer pelo fato de você ter enviado a live. Ok? Vamos lá? Então, manda para 30 pessoas e quem tiver mandado, fala assim, decolei 21. Beleza? Vamos lá. Senhores, primeira coisa que você precisa saber sobre resolver problemas. Primeira coisa, pensa assim comigo, ó. Ainda que você não acredite, você vai passar a afirmar a partir de agora. O problema é temporário. Primeira coisa, o problema é temporário. Você vai desenvolver algo na sua cabeça que, por exemplo, o Neymar já teve que resolver. O Neymar é tão criticado, o pessoal enche tanto o saco, que ele já criou algo na cabeça dele assim, ó. Vai passar. Vai passar. Pessoas que acreditam que o problema é permanente, elas já perderam, já era, já foi. Eu quero ver todo mundo escrevendo aqui, ó. Vai passar. Escreva aqui, vai. Escreva aqui. Vai passar. Primeira coisa sobre como resolver problemas. Porque se você acredita que o problema é permanente, você pode ter a mais absoluta certeza que você terá grandes dificuldades para poder vencer. De repente você está com uma crise de ansiedade. De repente você está quebrado. De repente uma pessoa não te responde. De repente uma pessoa fala mal de você. De repente uma pessoa está acabando com você. Querido, deixa eu te falar, desenvolva a crença agora. Vai passar. Vai passar. O simples fato de você acreditar que o problema vai passar, já gera um alívio absolutamente imediato. Porque, repito, se você acredita que é permanente, já era. Então, primeira coisa. Quero que você anote aí. Acredite. É, ó, se liga. Problemas, problemas, problemas são temporários. Problemas são temporários. Ou seja, vai passar. Ou seja, vai passar. Problemas são temporários. Então, você vai colocar aí. Vai passar. Segunda coisa. Eu quero que você aplique algo importante agora. Yasmin, Renata Cristóvão. Teteus. Ana Júlia Mendes. Ilson, Beto. Kelly. Anota uma coisa aí. Agora. Importantíssimo. Qual é, Paulo? Anota assim, ó. Risada antecipada. Rapaz, essa é uma coisa poderosa. Eu sei que você quer aprender comigo sobre leilão, sobre loteamento. Você quer aprender sobre mentoria, sobre time de eventos. Eu posso te ensinar isso. É verdade. Mas, presta atenção primeiro nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Cara. De verdade. Risada antecipada. Tem tanta coisa que lá atrás perturbava você em relação às quais você hoje dá risada. Só que lá atrás te custou uma barba. Lá atrás te custou um cabelo branco. Lá atrás te custou umas duzentas coisas ruins. Te custou umas duzentas coisas ruins. Então, se você soubesse que você iria vencer, você já teria entrado nessa risada que você dá hoje sobre a situação lá do passado. Você já daria essa risada. Lá atrás. Mas, acredite, eu sei que algumas pessoas aqui estão enfrentando problemas no casamento. Fala pra mim aí os problemas que vocês estão enfrentando. Os problemas mais desafiadores. Fala pra mim aí. Vai ficar mais fácil eu ajudar vocês. Fala pra mim aí. Os problemas mais desafiadores. Eu sei. Vou dar algumas dicas aqui sobre leilão. Eu sei, vou dar dicas sobre loteamento. Vou dar dicas sobre assuntos interessantíssimos aqui. Mas, assim, vamos tratar isso aqui primeiro. Querido, sem brincadeira ali, escola, solidão. Fala aí. Pode mandar. Manda essa problema aí. A gente tá coberto pelo sangue de Jesus aqui. Poucas vendas. Opa, poucas vendas. A gente pode ajudar com isso. Dívida. Dívida. O que mais? Ansiedade. Ansiedade. Dívida. Deixa eu ver o que mais aí. Solidão. Escola. Escola. O que mais? Fala pra mim aí. Que eu consigo ser mais assertivo. Pra contribuir com a vida de vocês. Mentoria gratuita ao vivo. Dificuldade de foco. Tristeza. Tristeza. Tristeza é só olhar pra mim. Aumentar o controle emocional. Aumentar o controle emocional. Deixa eu ver o que mais. Então. Olha aqui ó. Ansiedade. Dívida. Poucas vendas. Solidão. Problema na escola. Legal. Fraqueza. Roberto Navarro. Grande abraço, meu querido. Falta de foco pra prosperar. Vamos lá. 400k de prejuízo. No início de 2023. Depois 1.3 milhões de prejuízo. A luta tá grande. Mas sem parar. Doutora Carolina Queiroz. Grande abraço. Aham. Tá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Importante. Primeira coisa. Primeira coisa. Eu falei pra você. Acredite que o problema é temporário. Que ele vai passar. A segunda coisa. Vanderlei. Teve três lojas físicas fechadas. Segunda coisa. Eu quero que você desenvolva. Eu quero que você desenvolva a seguinte crença. A partir de agora. Querido. Eu quero que você saiba. Que não são todas as áreas da sua vida que estão com problema. Na verdade. Nem é toda parte de uma área. Eu canso de ver pessoas aqui em Alphaville. Morando em mansões. Morando em mansões. Andando em carros de luxo. Andando em carros de luxo. Frequentando os melhores restaurantes. E a pessoa tá triste. E a pessoa tá chateada. Assim como. Assim como. Eu vejo. Pessoas. Assim como eu vejo pessoas também nas favelas. Cheias de saúde. Cheias de saúde. Só que com problema financeiro. Tristes. Olha pra mim aqui. Olha pra mim aqui. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Se você entender. Que os problemas da sua vida. São específicos. E temporários. Além de temporários. São específicos. Que eles não atingem todas as áreas da sua vida. Cara. Se o jogo muda de figura. Muda agora. Como assim? Você sabe que. Todos os dias. Eu acordo. Como se fosse o primeiro dia da minha vida. Todos os dias. Cara. Eu acordo com tesão. Pra vencer. Todos os dias. Não tem. Não tem dia diferente. Todo dia. Eu acordo com vontade. De fazer coisas extraordinárias. De fazer coisas grandes. De fazer coisas gigantescas. De dominar o mundo. Laçar foguete. Blá, 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 blá. Embora. Eu tenha. Várias coisas. Para resolver. Ei. Presta atenção. Embora. Eu tenha. Várias. Coisas. Para resolver. Vários problemas. Para serem solucionados. Como assim? Paulo. Tem várias pessoas. Que não se permitem. Curtir. Não se permitem. Viver coisas extraordinárias. Enquanto elas estão. Enfrentando problemas. Primeiro. Eu vou bater. O meu primeiro milhão. Aí depois. Eu vou me divertir. Aí depois. Eu vou viver o extraordinário. Querido. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando. Eu. Tinha. 800 reais de salário. Morava. Num local ruim. Não tinha carro. Não tinha dinheiro para o ônibus. Para ver a mulher. Eu. Já. Era. Feliz. Eu não precisei. Bater. Primeiro milhão. Comprar. Ferrari. Eu não precisei. Morar. Numa casa top. Para poder. Alcançar. O estado. De felicidade. Não. 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 Negativo. Não. Espere. Bater. O primeiro milhão. Para ser feliz. Seja. Feliz. Para bater. O primeiro milhão. Rapaz. Eu fico vendo. A molecada. Aqui. Alphaville. Vivendo uma vida incrível. Uma vida extraordinária. Só que. Eles próprios. Transformam. Essa vida. Numa coisa comum. E acredite. Não é comum. Um lugar como Alphaville. Não é comum. Um lugar. Onde você. O tempo todo. Está vendo coisas. Carros extraordinários. Onde você está vendo. Casas extraordinárias. Onde você vê. Uma igreja extraordinária. Como a Batista Lagoinha. E outras igrejas maravilhosas. Que temos aqui. Um local. Onde as pessoas. Estão adorando a Deus. O tempo todo. Um local. Onde você tem. Segurança. Onde você tem. Educação. Onde você tem. Hospitais maravilhosos. Onde você tem. Escolas maravilhosas. E as pessoas normalizam o sobrenatural. As pessoas não festejam. As pessoas não comemoram. As pessoas não agradecem. As pessoas não se divertem. As pessoas estão sempre esperando. A tal da próxima bênção. A tal da próxima chegada na vida delas. De um tempo novo. Para que depois elas possam comemorar. Para que depois elas possam viver um tempo novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Meu querido. Não. Não. Ei. Não. Está errado isso. Deixa eu explicar uma coisa para você. Querido. Se você. Oh. Se liga. Se você mudar as perguntas que você faz para você. Você muda a sua vida agora. Eu desenvolvi. Eu desenvolvi. Uma pergunta assim. Uma frase assim. Minha pergunta. Minha vida. As respostas que surgem na sua cabeça. Elas acontecem a partir das perguntas que você faz. Como assim? Se você nesse momento está com mil reais na conta. Você pode se perguntar assim. Cara. Por que eu estou só com mil reais na conta? Essa pergunta não é muito fortalecedora. Agora. E se você se perguntar assim? Eu já estou com mil reais na conta. E o que eu preciso para eu adicionar mais noventa e nove mil? O que está a meu alcance? E que eu não dependo de ninguém para que eu possa alcançar noventa e nove mil? Quando você muda a sua comunicação com você mesmo. Você imediatamente muda o jogo. Por exemplo. Você já se perguntou. Hoje. Quais foram as três melhores coisas que aconteceram na sua vida essa semana? Você já se perguntou. Quais foram as três melhores coisas que aconteceram na sua vida? No ano de 2023? Você já se perguntou? Aprenda uma coisa comigo aqui agora. Que pode ser a coisa mais importante que você vai escutar hoje. Para você mudar a sua mentalidade. Seu foco determina o seu sentimento. O que você está sentindo agora é completamente relacionado com aquilo que você focou durante o dia de hoje. Você está triste? É baseado em onde você colocou o tal do seu foco. Puto. Está triste? É baseado em onde você colocou o seu foco. Você está chateado porque não quer determinado dinheiro na sua conta. Mas, e se eu te perguntar, cara, e você está feliz pelo fato de você ter sobrevivido à pandemia? E pelo fato de você estar aí vivo, cheio de energia, podendo alcançar o que outras pessoas não poderiam? Seu foco determina o seu foco determina o seu sentimento. Eu vou repetir para você, seu foco determina o seu sentimento. Você quer ver uma coisa para você resolver problemas de uma maneira extraordinária? Olha, se liga, para de achar que os problemas são pessoais. Para. O colega falou assim, quero bater um milhão de lucro, não faturamento. E quem disse que não é de lucro? Vamos aproveitar que você aprende esse comentário. Como resolver problemas e bater seu primeiro milhão? Você presumiu negativo. Como assim, Paulo? Tem tudo a ver com solução de problemas. Porque, perceba, olha só que interessante. Tem uma coisa que eu chamo de presunção positiva. Tem coisa que eu chamo de presunção positiva e outra presunção negativa. Se for para presumir, presuma sempre o positivo. Do contrário, pergunte. Pergunte. Escuta o que eu estou te falando. Escuta. Isso pode solucionar o seu problema no casamento ainda hoje. Ainda hoje. Tem um monte de gente que presume que eu não gosto delas. Um monte de gente. Tem um monte de gente que presume. Ai, o Paulo, ele acha isso de mim. Nossa, cara. Eu já tive, sei lá. 150 conversas com colaboradores meus. Que chegaram até a mim. E falaram assim. Paulo. Nossa, Paulo. Você acha isso de mim, Paulo? Ô, Paulo. Eu estou chateado. Por que? Não sei o que. Pá, pá, pá. Paulo. Como você pode pensar isso de mim? Eu falo. Como é que é? Eu penso isso de você? De onde você tirou que eu penso isso de você, mulher? De onde o homem que você presumiu que eu penso isso de você? Não é porque... Querido, aprenda uma coisa. Pare de presumir negativamente. Se for para presumir, presuma sempre a seu favor. Presuma sempre a seu favor. Do contrário, faça perguntas, meu chapa. Do contrário, faça perguntas. Presumir negativamente adoece a sua vida. Adoece a sua vida. Por exemplo. Eu estou com um WhatsApp. Eu estou com um WhatsApp meu. Um deles não está funcionando. É um WhatsApp que eu tenho há mais de 10 anos. Que eu realmente acredito que o Enzo vai ter insistência para poder a gente recuperar. Não estou acreditando tanto, não. Mas eu estou presumindo que ele está passando a madrugada. Vou presumir positivamente. O que acontece? Eu tenho certeza que várias pessoas estão presumindo que eu não quero falar com elas. Pelo fato de eu não estar falando. Porque, senhores, existe um vício da moçada. Existe um vício absurdo de presumir negativamente. Para de presumir negativamente. Se for para presumir, faça uma presunção positiva. Presuma sempre positivamente em relação às pessoas. Nem sempre vai ser verdade. Talvez você presume que o fulano de tal está falando bem de você. Aí sabe o que acontece? Na verdade, ele está acertando o pó em você, otário. Tudo bem. Só que não vai te afetar porque você está presumindo positivamente. Escreva aqui para mim. PP, que é de presunção positiva. Vai. Escreva aqui. PP, que é de presunção positiva. Escreva aí. Vai. PP, que é de presunção positiva. Vai, vai, vai. Escreva aí. PP, que é de presunção positiva. Escreva aí. Vai. PP, que é de presunção positiva. Escreve aí, PP, que é de presunção positiva. Escreve aí, PP, que é de presunção positiva. Querido, escuta uma parada aqui. Se for para presumir, sempre presuma positivamente. Do contrário, pergunte. Paulo, eu acho que a minha mulher não gosta mais de mim. Pergunta. Pergunta. Pergunta, Paulo, eu acho que o meu patrão, eu acho que o dono da minha empresa não quer mais eu lá. Querido, pergunta. Abra a sua boca, usa essa língua para alguma coisa. Abra a sua boca, senão você vai ficar doente. Senão você vai ficar podre. Senão você vai ficar parecendo o vale de ossos secos, que eu lembro quando penso no livro de Ezequiel. Eles têm pessoas que estão podres por dentro, porque presumem o tempo todo o negativo em relação a elas, em relação ao que as pessoas pensam dela. Para de presumir que as pessoas não querem falar com você. Para de presumir que o seu produto não presta. Para de presumir que a presunção, a partir de hoje, ter na sua vida tem que ser positiva. Presunção na sua vida tem que ser positiva, não pode ser negativa. Afinal de contas, querido, aprenda uma coisa aqui. Preocupação não paga conta. Preocupação não paga conta, não resolve problemas. Vou falar de novo para você aqui. Preocupação não paga conta e também não resolve problema. Eu não conheço esse cartão de crédito chamado preocupação. Tem várias coisas com as quais vocês podem, eventualmente, ir se preocupar. O Hélder, o Tiago, o Dora Coelho, Joselaine, Sabrina Oliveira, Ana Cristina. Se for preocupar a sua mente, ocupe com aquilo que vai mudar a sua vida de forma absolutamente positiva. Preocupação positiva. Não preocupação negativa. Presunção que ele tem que ser para você vencer. Presuma. Positivamente. Não negativamente. Paulo. E o que eu posso fazer para eu avançar na direção do meu primeiro milhão? Quem quer bater o primeiro milhão ainda esse ano? Fala assim, eu quero. Quem quer bater o primeiro milhão ainda esse ano? Fala assim, eu quero. Vai. Deixa eu saber aqui. Fala para mim aí, eu quero. O Hélder falou, eu quero. Quem quer bater o primeiro milhão ainda esse ano? Tá, 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 tá. Quer bater? Hum, tá. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero e vou. Boa. Maravilha. Vocês querem. Muito bom. Melhor sem barba. Sei que não perguntou, mas já falei assim mesmo. O pessoal que me conhece. Já sabe, né? Com barba ou sem barba, gente? Fala aí para mim. É o seguinte. É. Você precisa entender. Que. Querido. O seu estado emocional. O seu estado emocional, a sua frequência vibracional, tem total e total ligação com o quanto você tem na sua conta. Como assim, Paulo? Estou falando sério. Eu sei que não é só falar assim. Eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. O que vai acontecer? Eu sei disso. Mas tudo começa assim. Tudo. Tudo. Tudo começa aqui, gente. Na mente. Com pensamentos poderosos. Com imagens poderosas. Se ligou numa coisa. O tamanho do seu sonho determina o tamanho do seu movimento. Escuta aqui, ó. O tamanho do seu sonho determina o tamanho do seu movimento. O tempo todo. Se você é uma pessoa que sonha grande, você tem coragem de se movimentar o tempo todo. Deixa eu conhecer um pouco do sonho de vocês. Fala aí pra mim aqui, gente. Sonho de vocês. Vai. Vai, 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 vai. Fala pra mim aí, vai. Um pouco do sonho de vocês. Eu quero saber se o sonho de vocês tem a capacidade, Valério, tem a capacidade de Hélder, tem a capacidade de Aldemir Costa de arrancar você da cama. Tem a capacidade de balançar suas estruturas. Eu quero saber. Eu quero saber qual é o seu porquem. Não é nem o seu porquê. É o seu porquem. Por quem que você está fazendo? Por quem que você vai fazer? Por quem que você não vai desistir? Não é nem o seu porquê. É o seu porquem. É o seu porquem. Por quem você vai fazer? Quais são os sonhos que estão envolvidos? Quais são as pessoas que serão impactadas? Quais são as pessoas que serão encontradas? Querido, eu sei que parece história de internet quando eu falo que eu já fui o cara do milhão negativo. Mas quando você volta lá na minha história, cara, realmente eu devia um milhão de reais. E aí eu tive água cortada. E aí eu tive telefone cortado. E aí... Gás cortado. Cara, a chinela cantou. Só que tem um detalhe. Aquilo ali me deu casca. Aquilo ali me deu potência. Aquilo ali fez com que eu aguentasse pancada como aguento hoje de diversos lugares. E se você que tá me assistindo aqui, ó, aprender isso, você pode ter a mais absoluta certeza. Que você vai viver um outro jogo. Como tem gente fraca. Não é gente fraca, na verdade é gente sem fundamento. Mas por quê? Porque não teve base. Porque não foi até o final. Porque não persistiu. Porque não decidiu jogar um jogo de gente grande. Você quer viver coisas grandes? Você quer viver coisas extraordinárias? Cara... Aprenda uma coisa chamada resiliência. E depois evolua para uma coisa chamada antifragilidade. Como assim, Paulo? Além de você não desistir. Aprenda sair mais forte, Bárbara. Matarazzo, Beatriz, Poliana, Silmara. Agora, Igor, além de não desistir, aprenda a sair mais forte. Aprenda. Porque vencer determinadas situações tem muito mais relação com decisão do que qualquer outra coisa. Sabe o que você precisa para vencer, de regra? É decisão. Escreva para mim aqui, DMD. Que é decisão muda destino. Que significa também decisão muda direção. Decisão muda destino. Decisão muda direção. Eu sei que parece um papo bobo. Eu sei que parece um papo repetitivo. Eu sei que parece um papinho. Tarará, tarará. Sabe, querido? Eu aprendi uma coisa na minha vida. Você quer mudar a tua cabeça? Você quer ser uma pessoa foda? Existe um negócio chamado espelho. E o espelho tem um poder poderoso de mudar a nossa vida. Como assim, Paulo? O espelho tem um poder poderoso. Cara, vá para frente do espelho. Todos os dias. Na hora que você acordar e antes de dormir. E repita para aquela pessoa que estará lá na frente. Repita. Onde você vai chegar? O que você quer? Alguns de vocês. Alguns de vocês. Passaram a caceta do dia hoje. Falando um monte de merda sobre vocês mesmos. Alguns de vocês passaram o dia inteiro. Reclamando. Desanimado. Sem energia. Só que é o seguinte. Isso foi até agora. 10 horas da noite. Você pode mudar isso? Você pode mudar isso? Como, Paulo? Eu posso mudar isso? Querido. Mudando a sua comunicação. Eu sinceramente acredito. Que palavras criam destinos. Escreva PCD. Que não é de pessoa com deficiência. É palavras criam destino. Palavras criam destino. Palavras criam destino. Oh, meu querido pai. Esposa. Marido. O que tem saído da sua boca em relação a seu marido? O que tem saído da sua boca em relação... A sua esposa? O que tem saído da sua boca em relação a seus filhos? A Isabela está dormindo agora. Mas se ela não estivesse dormindo... Certamente ela estaria aqui no meu pé. Estilo chaveirinho. Estilo chaveirinho. Falando comigo. E para quem não sabe... E para quem não sabe... Até quatro anos e meio a Isabela não falava... Uma palavra. E querido... Isso que eu estou ensinando para vocês aqui... Todos os dias... Todos os dias... Eu utilizava. Eu falava... Inclusive... Para ela. A minha filha... É uma palestrante. Minha filha... É mentora. Minha filha... É presidente... De um grupo. Minha filha... É multimilionária. E eu profetizava... 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 Sobre a vida dela. E em 2022... Eu peguei... Uma folha como essa aqui. Eu dei uma dica para o pessoal na live... E eu já apliquei na hora. Ô Leonardo... Eu falei assim... Escrevam 77 coisas que vocês querem para esse ano. Inclusive eu vou recomendar para vocês agora. Isso mudou a história da minha vida. E pode mudar a história da sua. Escreva 77 coisas que você quer para a sua vida em 2024. Vai. Eu fiz isso em 2022. E uma das coisas que eu fiz e era a mais importante... O meu maior pedido... Minha maior profecia... Minha maior declaração... Era... Eu quero ouvir... 50 palavras saindo da boca da Isabela... Até o dia 31 de dezembro de 2022. Dia 31 de dezembro de 2022... Eu pego a minha filha... Levo para o meu quarto... É... Na minha casa... E eu... Falo... Cara... A Isabela já está falando... Mas eu quero ver se ela vai falar 50 palavras... Como eu declarei... Como eu profetizei... E eu fui contando uma por uma... Até quando bateu 50... Eu tenho certeza que... Tem muitas crianças... Que... Que... Nunca vão falar... Porque... Porque... Elas não tiveram um pai que acreditasse... Como eu acreditei... E aí... E aí... Pelo fato... Dos pais não acreditarem... Eles transmitem aquele sentimento vitimista para o filho... O filho não se desenvolve... E morre... É... E vive uma vida pela metade... A depender do que saia da sua boca... Você vai viver uma vida pela metade... Você quer viver uma vida poderosa... Uma vida extraordinária... Uma vida gigantesca... Aprenda a fazer uma coisa hoje... Aprenda a usar as palavras para criar destino... Falou? Beleza? Agora me fala uma coisa prática... Para eu poder... De verdade... É... Chegar ao meu primeiro milhão... O que é que... Você faria, Paulo... Esse ano? Olha... Sem dúvida alguma... Uma das coisas que eu faria no seu lugar... E eu estava falando mais cedo... Com o Clayton... O Bárbara... Eu sem dúvida alguma... Um dos negócios que eu entraria... Sem dúvida... Seria o tal do leilão... De imóveis... Você é contra leilão de carros, Paulo? Eu não sou defensor... O leilão de imóveis muda a vida... Eu vou fazer um leilão... Tem alguém aqui nessa live que gostaria de comprar... Apartamento de 200 mil... Por 105... Dando 5% de entrada... Parcelando... Todo o restante... Todo o restante... E eventualmente... Usando o aluguel do apartamento... Para pagar a parcela... Tem alguém aqui... Gostaria de comprar imóvel... Pela metade do preço... Dando 5% de entrada... Sinceramente... Sinceramente... Querido... Deixa eu falar uma coisa para vocês... Um dos caminhos... Mais rápidos... Garantidos... Que é basicamente... Uma renda passiva... Sem brincadeira... Um dos mais poderosos... Chama-se leilão de imóveis... Sem brincadeira... Sem brincadeira... Agora mesmo... Agora mesmo... Nós estamos com uma... Com um imóvel... Não posso dar detalhes aqui... Mas esse é um imóvel de... Nós vamos pagar a média de 2.5 milhões de reais... Se nós decidimos comprar... E a gente deve vender por uns 4 milhões de reais... É 1.5 milhões de reais de lucro... Num único imóvel... Num único negócio... Num único negócio... Quem quer aprender a fazer isso aí... Fala... Eu... E detalhe... Talvez... Se essa for a minha escolha... A gente nem vai... Como é um leilão judicial... Nem vai pagar tudo... A gente vai dar 25% de entrada... E vai parcelar o restante... Você imagina... Num único imóvel... Você tem a capacidade... De você fazer uma Ferrari... É outro nível... É outro nível... É outro jogo... É outro jogo... É outra história... Olha... São outros 500... Meu chapa... É fácil, Paulo... Não é... Não é... Mas... É possível... Completamente... Aliás... Está chegando aí... Mais uma imersão... Chamada... Negócios milionários... Nós vamos ensinar... Cinco pilares... Para você bater... Não um milhão... Vários milhões... Um deles é... Leilão... De imóveis... Você pode comprar... Sua própria casa... Inclusive... Seu próprio apartamento... Através de leilão... Quem quiser participar... Dessa imersão aí... Coloca o DDD e o número... Aqui agora... É... Meu filho está aqui ao meu lado... Nós temos algumas pessoas... Do time também... É... Nós vamos ligar para você... Inclusive... Se você for... Rápido aí... Dá tempo de eu mesmo... Falar com você aí... Pode colocar o DDD e o número aí... Não dá para falar com todo mundo... Mas os mais rápidos aí... Querem participar da imersão... Que não tem tempo a perder... Que quer arrematar ainda... Esse ano... Ó... Muito melhor aprender... Do que ficar 30 anos... Pagando uma casa... É verdade... Eita rapaz... Eu vou te falar... Viu... É... Parabéns aí... Aos nossos vários alunos... Inclusive nós tivemos vários alunos... Que garantiram sua vaga hoje... É... Maravilha Valda... É isso aí... O pessoal já vai te ligar aí... Pode ficar com o celular na mão... Tá... Ó... O Cleiton Ferreira já está dentro... A Genilda aí... Ó... Já está colocando o número... Ela provavelmente é da Bahia... Preparada para vir para cá... Dan Souza também aí... Já colocou o número... Ó gente... Outra coisa... Outra coisa... Tem alguém aqui que gostaria de ser mentor... No digital... Ter liberdade financeira... Geográfica... De tempo... Para trabalhar de onde quiser... Como quiser... Tem alguém? Você que quer aprender a fazer de 10 mil a 100 mil por mês... Eventualmente 1 milhão de reais por mês... Através de mentorismo... Porque você tem um conhecimento que pode transformar em faturamento... Vou te falar uma coisa... A doutora Renata já está dentro... Coloca seu DDD e número aqui... Porque dentro dessa imersão... Eu vou te ensinar... Como você pode fazer... De 50 mil a 1 milhão de reais... Através de mentoria... E ou... Leilão... E ou... Coteamento... Importação... E time de vendas... Tem alguém aqui que está precisando... De um time de vendas... Você tem um negócio... Mas você não tem time para vender... E gostaria de ter pessoas... Que são verdadeiras máquinas... De fazer dinheiro... Caixas eletrônicas... Através do telefone... Com que autoridade você fala isso, Paulo? Com a autoridade... Por exemplo... De quem tem o próprio filho... Como o número 1... De mais de 250 vendedores... Que passaram pelo time... Nos últimos 3 anos... Sinceramente... A melhor imersão do Brasil... Para você faturar... Grana... Atualmente... Chama-se negócios milionários... Você não vai aprender a ser empregado de ninguém... Você vai aprender a ter o seu próprio negócio... Pode colocar seu DDD número aqui... Que... Cara... Cancela seus compromissos para esse mês... E venha... Vai ser mudança de vida... Mudança de jogo... Ok? E querido... O que mais? Paulo... Que você pode me falar aí hoje... Anota para mim aí... Vai... Anota para mim aí... É... É... Sabe onde... Acontece... É... A mudança? Através... Das suas emoções... Eu preciso que você saiba... Eu preciso que você se lembre... Nessa manhã... Que você, Rafael... Você, Luiz... Você, Janete... É a fonte de todas as suas emoções... Se você está triste... É porque você provocou essa tristeza... Você lembra disso? Que você é a fonte de todas as suas emoções... Cara... Você não precisa de uma desculpa para se sentir bem... Você não precisa comprar uma Ferrari para se sentir bem... Você não precisa de uma casa... De dois, três andares para você se sentir bem... Não! Você pode se sentir bem aí... Agora... Por quê? É porque você está vivo... Ponto final, cara... Ponto final... Você entendeu? Porque você está vivo... Ai... Deixa eu explicar uma coisa... Você pode mudar o seu estado emocional... E agora... Você é a fonte de todas as suas emoções... Você pode jogar um novo jogo a partir de agora... É isso aí, Paulo... Bora buscar o desfrute em todo o tempo... Divirta-se... Carpe die... Bora fazer um momento de agradecimento aqui... De gratidão ao Senhor por mais uma live... Essa live vale ouro... Tenho certeza... Que muitas famílias estão sendo alcançadas... Transformadas... A partir do que nós estamos falando aqui... A partir do que nós estamos falando aqui... Bora? Bora? Bora agradecer? Que tal? A gente encerrar essa live agradecendo ao Senhor... Manda essa live aí para 21 pessoas... Bora? Bora agradecer a ele... O dono de tudo... O dono da coisa toda... Bora agradecer a ele... Quero que você... Coloque a mão no seu coração aí... Respire fundo... E vamos agradecer ao Senhor... Por mais um dia extraordinário... Deus, muito obrigado por mais uma live... Muito obrigado, Senhor, por mais uma live... Senhor, muito obrigado... Até mesmo pelas críticas... Justas ou injustas... Pois elas me fazem crescer... Várias vezes... Muito mais do que os elogios... Muito obrigado, Senhor... Pelas pessoas que... São fiéis... Pelas que são infiéis... Muito obrigado pela lealdade... Mas muito obrigado também pela traição... A gente cresce em todas as situações... Ah, Senhor... Muito obrigado pela minha família... Muito obrigado por esse dia... Absolutamente incrível... Que dia, Senhor... Que dia... Muito obrigado pelos momentos de intimidade... Com o meu filho, Juan... Muito obrigado pelo almoço... Com o meu filho, Paulo Machado... Muito obrigado... Pela cumplicidade da minha filha, Isabela... Muito obrigado pela saúde... Infinita da minha mãe... Do meu pai... Muito obrigado, Senhor... Pela vida da minha esposa... Por ela estar em todos os momentos comigo... Senhor... Muito obrigado por esse time incrível... De pessoas extraordinárias... Que o Senhor colocou... Ao meu lado... Pelos que não estão hoje... Mas que já contribuíram... Com muito sangue... Para que... Nós... Tivéssemos construído coisas tão extraordinárias... Muito obrigado, Senhor... Muito obrigado... Muito obrigado... E você que está me assistindo aqui... Pelo que você é grato? Pelo que você é grato? Abre a sua boca para agradecer aí na sua casa... A gratidão... Ela sempre vai liberar uma nova fase... Eu sou grato por vocês que estão me honrando com a audiência aqui... Eu sou grato por vocês que vão acordar... Para... A live... Das seis e cinquenta e sete da manhã... Eu sou grato... Pelas pessoas que vão participar da imersão Negócios Milionários... Nos dias vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco... Eu sou grato... Eu sou grato... Pelos meus sócios... Os que estão perto... Os que estão longe... Eu sou grato pela... Minha saúde... Eu sou grato pela... Intimidade com o Senhor... Eu sou grato por ter sido encontrado pela palavra do Senhor aos quinze anos de idade... Eu sou grato... Eu sou grato... Pelas novas pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado... Eu... Sou grato por... Por essa energia... Inesgotável que vem da fonte do Senhor Jesus... Deus... Deus... Muito obrigado... Muito obrigado Senhor... Muito obrigado... Muito obrigado... Eu sou grato... Por aquilo que eu já conquistei... Mas nem percebi ainda... Eu sou grato pelas novas pessoas que Deus vai colocar... Na nossa vida... No nosso grupo... Na nossa família... Eu sou grato pelos momentos... Em que... Eu já me senti... Ou me sinta fraco... Porque nesses momentos... Eu encontro na dependência do Senhor... A força para ser totalmente independente... Obrigado Senhor... E você... Pelo que você é grato? Pelo que você é grato? Libera a gratidão... A gratidão libera a nova fase... Você sai daqui... Ricamente abençoado... Sai daqui altamente favorecido... Sai daqui profundamente abado... Seja riquamente abençoado... Seja altamente favorecido... Seja profundamente amado... Quero declarar um novo tempo para a sua vida... Eu quero declarar aqui um novo tempo para a sua família... Na autoridade de ministro do Evangelho... Que Deus abençoe... Em nome de Jesus... O seu casamento... Que Deus abençoe... Em nome de Jesus... A sua empresa... Que Deus abençoe... Em nome de Jesus... A sua família... Que Deus abençoe... Em nome de Jesus... A minha família... A minha família... O nosso grupo... O seu grupo... Que você saia daqui... Energizado para o novo tempo... Que você saia daqui energizado... Para viver uma nova história... Que Deus lhe dê a energia agora... Em nome de Jesus... Do recomeço... A energia do recomeço... Saia dessa live... Para um novo tempo... Para uma nova história... Saia dessa live... Para viver o que você... Não tinha vivido até hoje... Saia dessa live... Para restaurar seu casamento... Saia dessa live... Para... Viver o inacreditável... Do Senhor... E lembre-se de uma coisa... Você não é sustentado... Pelas mãos... De homens... Você... Não... É... Sustentado... Pela opinião... De quem não curte você... Você não é sustentado... Pelas críticas... De quem não te quer bem... Você é sustentado... Pela... Poderosa... Mão... Do Senhor... É por ela que você é sustentado... E... Se você... Tem o... Ousado amor do Senhor... Na sua vida... Nada... Pode te parar... E que Deus te abençoe... De uma maneira completamente especial... Quero declarar que... Deus vai te abençoar tanto que... As pessoas não... Vão entender o que está acontecendo... Que esse novo tempo... Seja um tempo marcante... Que você seja... Nessa noite... Marcado pela glória... Marcado para marcar... E que... A doçura... Da graça do Senhor... Possa... Possa... O guarda de Israel... A estrela da manhã... O conselheiro... O maravilhoso... O príncipe da eternidade... O príncipe da paz... Ele... Vai à sua frente... Então... Saia... Nessa confiança... Que o Senhor... O guarda de Israel... Aquele que te ama... Acima de tudo... Querido... Bora para cima... Bora fazer a cabeça... Vai que dá... Tira um print aí... Me marca... Vai... Me marca aqui... Para saber se eu estava na live... Olha aquele vezinho de vitória aqui... Me marca lá... Tamo junto gente... E vai que dá... Tchau... Valeu... Não tem sido tão, tão bom... Não tem sido tão, tão bom...